Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox, show de prêmios de canal, tá ligado? Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, hoje a gente vai voltando à série que a gente está fazendo sobre o F-115, esse smartphone robusto, a prova de água, de fogo, de queda, um smartphone muito bom, com câmera de visão noturna, que a gente vai estar falando sobre isso futuramente, mas hoje a gente vai falar sobre esse botãozinho aqui, do lado esquerdo, aqui a bandeja de chip que a gente colocou no vídeo anteriormente, e tem esse botão. Então, esse botão é um botão programável, você pode programar ele. Eu aqui já até programei ele aqui, se eu der um clique, ele vai ligar a lanterna, se eu der dois cliques, ele vai para o YouTube, foi uma programação que eu fiz. Mas hoje eu vou estar ensinando você a fazer essa programação. Então aqui, só para você ver, eu vou dar um clique, ele ligou a lanterna, tá vendo? E aqui eu posso desligar a lanterna e sair dele. Então, esse botão foi eu que programei, você pode colocar aqui o que você quiser. E de que forma você vai fazer isso para poder programar esse botãozinho aqui? Então é o seguinte, a gente vai descer aqui, certo? Aqui, você vai vir aqui nas configurações, essa rodinha que tem aqui no canto direito. Aqui, você vai vir até, ó, assistência inteligente, onde está escrito um botãozinho amarelo com um dedinho apontando, assistência inteligente. Na assistência inteligente, você vai descer, ó, até botão customize ou botão customizado, né? Botãozinho customizado. Então, você vem. Aí aqui, ele já vai te informar, ó. Se você der clique on, um clique, né? Ou dois cliques, certo? Então, aqui eu já coloquei, ó. No clique on, eu vou ligar a lanterna e com dois cliques, eu vou ligar o YouTube Studio, né? Mas vamos mudar, então, para você ver, ó. Então, aqui, com um clique só, eu posso colocar o que eu quiser disso daqui, ó. O que eu estou te falando. Posso colocar a lanterna, igual eu coloquei. Simulador de voz. Então, tem toda aqui uma norma que você pode colocar. Vamos manter a lanterna. Então, aqui, ó, lanterna. Então, apertei a lanterna, ó. Colocou a lanterna. No clique 2, você vem aqui e ele manda, por exemplo, se for que eu queira, com dois cliques, abrir a câmera para tirar foto. Então, mudei para a câmera. No clique 2, com dois cliques, certo? Somente isso, pessoal. É muito simples e muito fácil. Então, você já configurou esse botão aqui do lado configurado. Ele te dá as opções que são permitidas para essa configuração. Dentro daquelas opções, você pode escolher a que é melhor para você. Então, a gente volta. Eu vou estar voltando agora, certo? E agora, vamos ver, ó. Então, se eu der um clique, você lembra? É a lanterna. Ó, dei um clique. Olha lá, a lanterna ligou. Pode ver que a lanterna está ligada. E aí, você desliga a lanterna aqui, certo? E sai. E se eu der dois cliques que a gente já colocado, vai abrir a câmera. Então, vamos lá, ó. Ó, um, dois. E vamos esperar. E a câmera abriu, ó. Tá vendo? Então, a câmera foi aberta. Se eu quiser tirar uma foto, tirei. Vem aqui. A foto está aí, certo? Então, a gente customizou esse botão. Você pode colocar o que você quiser daquelas seleções que ele te dá. Você pode estar colocando. É um vídeo simples que a gente está disponibilizando hoje para você. Ensinando. A gente vai mostrar muito mais coisas desse smartphone, que ele é bem poderoso. Então, hoje, é esse botão da esquerda, que é o único botão que tem aqui na esquerda. Ele é um botão customizável, que você pode colocar aquilo que você achar mais interessante para você estar usando, certo? Então, hoje, esse é o nosso vídeo. E até os próximos vídeos a respeito desse smartphone, que você pode voltar aqui no canal. Que vai ter outros vídeos sobre ele. Se você gostou, né? Dá o seu like, seu joinha aí para a gente. E na descrição do vídeo eu estou deixando o link, caso você queira comprar ou verificar o preço, verificar como é que está o preço desse smartphone. Sendo que tem um lançamento novo dele, pessoal. Porque esse aqui é o 8 GB com 128 GB de armazenamento. E agora lançou um com 8 GB e 256 GB de armazenamento. Então, esse aí foi o vídeo que a gente fez hoje do F-150 para você aprender a customizar esse botão, certo? Ah, nota, muito importante. Você viu se ele desligou? Ele está desligado. Espera aí, deixa eu desligar ele aqui. Pronto. Se eu apertar, não vai acontecer nada. E sabe por que isso? É proteção. Para caso alguém pegue seu telefone e não consiga acessar. Então, você tem que liberar o telefone primeiro. Depois dele liberado, liberou. Liberei ele com a digital ali. Agora sim, se eu der um clique, a lanterna liga. E eu posso desligar aqui e sair da lanterna. E se eu der dois, vai abrir a câmera. Entendeu? Então, se ele estiver completamente apagado, você pode ficar tranquilo. A pessoa não vai conseguir. Então, eu vou sair da câmera. Vou desligar ele. Agora, olha aqui. Vou dar um clique. Era para a lanterna ter ligado. A lanterna não ligou. Vou dar dois cliques. Era para ter aberto a câmera. A câmera não abriu. Isso é uma proteção caso alguém te roube o celular ou qualquer coisa. Para não ter acesso às suas informações. Então, até isso funciona. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. E até os nossos próximos vídeos aqui no canal Mania de TV. Unbox Show de Prêmios. Esse canal está ligado. Nos canais, né? Desculpa aí. Então, fica aí esse vídeo para hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me And what was right over you is Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri